O último capítulo do livro de Esdras é talvez um dos mais angustiantes de toda a Bíblia. Nele vemos a gravidade do pecado da nação, devido ao fato de que muitos haviam se casado com mulheres estrangeiras, rompendo a aliança com Deus. O clima é tão pesado que até as fortes chuvas em Jerusalém testemunhavam a tristeza e o perigo do momento. Apesar disso, não é um episódio sem esperança, pois os culpados reconheceram o erro e decidiram tomar a decisão certa. Enquanto Esdras orava e fazia a confissão pública de pecados diante da casa de Deus, uma grande multidão se reuniu ao redor dele. Todos se deram conta da gravidade do pecado cometido e também choraram com grande choro. É dito que Secanias, filho de Jeiel, disse a ele, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Ainda havia esperança, mas isso exigia uma atitude corajosa como resposta. A única solução seria se separar completamente daquelas nações estrangeiras pagãs. Esdras foi animado a enfrentar a situação com firmeza, lembrando a todos de seu voto de fidelidade à lei de Deus. Em três dias, todos os homens de Judá estavam reunidos em Jerusalém e comprometidos em arcar com as consequências de seus atos. O capítulo termina com a lista dos que haviam se casado com as mulheres estrangeiras. Este episódio tenso, mas necessário, nos deixa pelo menos três lições. Em primeiro lugar, o pecado não deve ser desculpado, mas confessado e abandonado. A atitude de Esdras escancarou diante de todos que o Senhor não leva a santidade do seu povo na brincadeira. Ele já havia dito antes que os israelitas não deviam se casar com aquelas mulheres. Eles tinham até parado no cativeiro por causa disso. E eles aprenderam a lição? Não. O segundo aprendizado é que é preciso ter muita coragem para se colocar do lado do que é certo. Quando um grande número de pessoas pensam que simplesmente não tem nada a ver. Quantas vezes deixamos de seguir a vontade de Deus porque estamos cercados de pessoas acomodadas que fazem apenas a própria vontade. Finalmente, a terceira lição é que quanto mais nos aventuramos no pecado, mais graves são as consequências. Os judeus que tinham se casado com as mulheres pagãs agora precisariam desfazer toda uma vida por causa de suas escolhas erradas lá para trás. Do mesmo modo, somos advertidos de que quando brincamos no terreno do inimigo, quanto mais longe vamos, mais difícil é voltar. Querido amigo, decida hoje mesmo dedicar sua vida como sacrifício vivo de obediência a Deus. Faça parte daqueles que não se conformam com o pecado e que, como Esdras, não apenas conhecem a Bíblia, mas decidem obedecer o que a Bíblia diz. Bom, estamos terminando o livro de Esdras. Graças a Deus por sua palavra que nos acompanha a cada dia, por sua voz que orienta a nossa vida a cada dia. Você notou que hoje estou um pouquinho resfriado? Mesmo assim, estamos firmes gravando estes pequenos resumos para que você tenha uma melhor compreensão da Bíblia. Mas lembre, o mais importante não é este vídeo, não. O mais importante mesmo é você ler a palavra de Deus, você ouvir a voz de Deus. Faça isso todos os dias. Estes vídeos são apenas um complemento àquilo que é essencial. Você ler e ouvir a voz de Deus. Ótimo dia para você com as bênçãos do Pai Celestial. Tchau. 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 Tchau.